Onde você encontrou o tacômetro original, cara? Ah, isso aí é segredo, né, John? Isso aí é velho, é de 68. De 68? É. E acredite, era do meu pai. Tava guardado numa caixa há um tempão. Ele me deu porque não tava usando mesmo. E tava na caixa novinho em folha, cara. Nossa, eu gostei da ideia de manter o estilo clássico desse carro. Sim. Eu tive uma ideia, e eu vou falar com o Bruno pra manter esse estilo... Ah, vai ficar legal. Mais clássico, sabe? Gostei. Então, sobre os cabeçotes, Dale. Cara, é um pedido bem complicado. Ah, eu sei. Entende, mas eu vou tentar ao máximo encontrar isso aí. É até meio complicado. Eu vou torcer pra você encontrar, mas eu agradeço pelo esforço que você tá fazendo, cara. Sério, de verdade. Obrigado mesmo. Ah, beleza. Quem sabe eu não tenha notícias ainda hoje, né? Valeu. Beleza? Valeu, cara. A equipe passou o dia todo mexendo no carro, enquanto Joe e eu montávamos o motor. É hora de instalar o protetor da corrente de comando. Mas antes, uma coisa tem que estar em ordem. Olha só. Viram que eu instalei uma corrente dupla de comando? São duas correntes lado a lado que suportam uma pressão maior da mola da válvula e um comando de válvulas maior. O mais importante aqui é garantir que os pontos estejam bem alinhados, pra quando instalar o comando de válvulas, ele sincronize com o virabrequim. Me dá o protetor. Opa, tá na mão. No colégio, entrei pros fuzileiros. Aí, eu fui no segundo batalhão na infantaria de fuzileiros navais e fui piloto de corrida enquanto eu servia. Imagina. Eu guardava peças de carro no meu armário. Carros sempre fizeram parte da minha vida. Agora foi. Pronto. Aí, eu posso terminar? Tá ficando bom. Quando eu deixei os fuzileiros, eu me concentrei nas corridas. É bem relaxante pra mim. E me mantém bem ocupado. Cuidado pra não estragar o parabrisas novo. É, tem razão. Ele ficou bom, né? É, tá ficando bonito, de verdade. Olha, cara, eu sei que você queria os cabeçotes, tá bom? Aham. Então, o máximo que eu consegui foram esses aqui. Eu não acredito. Olha isso. Eu sei que é quase impossível conseguir aquele cabeçote porque são raros. Eu sei que deu trabalho, mas quando eu olhei praquilo, eu... Eu não acreditei. Eu não tinha nem palavras. E por que parar aí, né? Esse é o coletor de admissão. Nossa, um coletor Winters Foundry ZL1. Cara, é incrível. Aí ele pegou aquele coletor, eu quase tive um treco. Eu falei, é Natal, o Papai Noel chegou e trouxe meu presente. Isso é incrível, cara, demais. A melhor parte pra mim é que é fácil de montar. Ah, é fácil. Que dia, eu nunca vou esquecer. Bom, pode estar lá, não é? Beleza. Começamos bem. Dale, você me ajuda a colocar a porta da caçamba no lugar? Claro. Claro, vamos lá. Valeu. Heather, cadê você? Tô chegando. O que foi? Vem cá, deita aqui e me ajuda a colocar essa junta. O Ron e o Joe descobriram problemas na barra de direção e eu ajudei a substituir. Ah, eu adoro comer ferrugem de manhã. Que delícia. Um toque de gacha. Agora foi. Note. O que tem de errado aqui? Oh, c******. O que foi? A vareta de válvula está pegando numa bucha lá dentro. Tem que tirar os cabeçotes pra eu poder tirar ela dali. E desse lado? Aqui tá igualzinho. Cara, tem que tirar os parafusos. Tem que desmontar tudo. Ah, Rony. O que foi? Não fui eu. Eu não devia ter tirado, viu? Quebrou? Quebrei. Ah, tá pra dentro. Não dá pra soldar. E se furar? Olha, até dá, mas as porcas estão presas. Não é tipo um parafuso que quebrou e dá pra gente forçar pra fora. Sim. Com sorte, ele fica parado. Dá pra gente arrancar as porcas daqui. Tá. E daria pra usar as antigas também. Isso. Entendi. Tenta não quebrar aqui, senão a porta não vai mais abrir. Quem tá na chuva é pra se molhar. É o seguinte. O problema tá aqui, ó. Mostra mais de perto, ó. Não tá dando pra colocar a haste da válvula no lugar porque alguém embuchou os parafusos do coletor de admissão que tinham sido arrancados. O problema é que as buchas são muito grandes e as hastes estão pegando. E isso não pode acontecer, senão pode estragar os balancins e os tuxos. Então eu vou abrir usando essa ferramenta pneumática. Ai, é como fazer uma cirurgia. Mas é necessário pra não estragar os cabeçotes. O doutor Joe chegou. Agora foi. Nossa, tá pronto.